O prefeito deu o pontapé inicial e começou o Campeonato Municipal de Futsal 2023. A primeira partida foi entre Churupita, atual tricampeão, contra o Modo Sério. O Modo Sério teve as duas primeiras chances do jogo. Mas logo o Churupita entrou na partida e mostrou que é forte. O primeiro gol do campeonato saiu nessa tabelinha entre Kaká e Ítalo. Gol de Kaká. Cássio quase fez o segundo. Kaká, batendo de longe, exigiu uma defesaça do goleiro. Lateral para o Modo Sério. E o Willian acertou esse belo chute. Tudo igual, 1x1. O Churupita continuou pressionando. Após o escanteio, Kaká bateu e fez mais um. 2x1. No fim da primeira etapa, Ítalo criou duas chances. Na primeira parou no goleiro. Na segunda bateu para fora. No segundo tempo, o Churupita continuou em cima. Sal fez boa jogada, mas a zaga conseguiu cortar. E o terceiro gol veio com ele de novo. Kaká, o número 20 do Churupita, joga demais. Artilheiro do jogo, 3x1. O Modo Sério chegou duas vezes com perigo no segundo tempo, com o número 9, Evandro. Mas aí apareceu Ítalo para matar de vez o jogo. Ele recebeu, deixou o defensor para trás e marcou. 4x1. Em seguida, Ítalo ajeitou bonito para Negão, que dominou e bateu para fazer mais um. 5x1, Churupita. E para encerrar, um golaço no Passo Leone. Ítalo driblou três marcadores e só parou no gol. Veja de novo esse golaço. Fim de partida, boa estreia do Churupita, vitória por 6x1. Futebol na Lapa, o esporte em destaque. Fim de partida, boa estreia do Churupita. Fim de partida, boa estreia do Churupita. Fim de partida, boa estreia do Churupita. Obrigado.